É de fato lamentável. Nós fizemos inúmeras reuniões, discussões com técnicos. Houve quase que um consenso absoluto na comissão que trouxe até aqui o plenário esse projeto de lei. Não votá-los é uma irresponsabilidade sem tamanho. Em Minas, senhora presidente, tem mais dez barragens que estão prestes a se romper. E vão se romper, infelizmente, porque não se toma uma atitude que deveria se tomar corajosa. Os projetos que estão aqui para ser votados são projetos de segurança da barragem, projetos que cobram das grandes mineradoras mais 0,5% para ter um fundo para socorrer as pessoas. São projetos que são o mínimo de civilidade que pode ter no Estado. Deputado Zé Silva, eu fico abismado de ver como que as pessoas brincam com o perigo. Porque eu quero saber depois, quando mais uma barragem dessa se romper em Minas Gerais e outras vidas forem perdidas nisso, qual que vai ser a responsabilidade da Câmara Federal? É lamentável. Espero que as pessoas ponham a mão na consciência e revejam isso urgentemente. Obrigado.